Olá, alunos! Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo do nosso sistema V1 Aprova Logo. Vamos dando bom dia aqui à Luciene Madeira, que está nos acompanhando, também ao William Martins, só um minutinho ali, a Mariana Amaro, também indicando presente, e o Lago Melo, ou Iago Melo. Bem, pessoal, hoje nessa transmissão nós temos informática junto com português, para tirar as dúvidas, ou as dúvidas que vão surgindo em relação a essas duas matérias. Então, eu estou aqui junto com o professor Andresan, de português, e nós vamos retirando algumas dúvidas. À medida que vocês vão tendo algumas dúvidas, vão enviando aqui, tanto de português quanto de informática, principalmente, como eu costumo dizer para vocês, em relação ao nosso edital do INSS. Então, aqui, dúvidas que possam surgir em relação ao edital do INSS, ao edital, não, desculpa, às matérias indicadas no edital do INSS, tanto para português quanto para informática. Mas antes só de a gente começar a tirar as dúvidas, enquanto o pessoal vai entrando ali na nossa transmissão, agora nós temos, vamos verificar aqui, 11 pessoas assistindo a nossa transmissão, 13 agora, para o pessoal que está chegando agora, nós hoje estamos tirando as dúvidas. Mas eu vou começar falando de uma dúvida que me perguntaram em relação à informática, e aí logo depois a gente já começa a responder o que vai vindo ali. Bom dia também ao Marcelo Ota, que acabou de chegar aqui na nossa transmissão, certo? Bem, olha só um detalhe importante, pessoal. Quando a gente fala, me perguntaram sobre o termo endereços de recursos da internet. Existe uma diferença entre IP, que é o endereço, deixa eu colocar aqui para vocês, IP, que é o endereço que identifica os computadores conectados na internet, e entre URL, que é o endereço dos recursos utilizados na internet. Então quando a gente fala de IP, os dois IP e URL se referenciam a endereços. O único cuidado que tem que ter para efeito de provas de concurso, se observa aí em tela cheia, é que IP é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. E URL é o endereço dos recursos. Então, por exemplo, www.http.com.br. Isso é uma URL, porque é o endereço de uma página da web, que é um recurso da internet. Mas quando a prova sugerir IP, aí nós não estamos falando de endereços de recursos, e sim do próprio computador conectado na internet. Então, IP é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. E URL é o endereço dos recursos, como por exemplo, o endereço das páginas da web. Esse é um ponto importante aí, que eu sempre gosto de ponderar, para quem resolve as questões de prova. Certo, pessoal? Esse é um detalhezinho. Agora, o professor Andresan, nós vamos fazer aqui uma rápida troca, e o professor Andresan vai falar de algum ponto aí importante para a prova do INSS em relação ao português. E depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, não esqueçam, enviem as dúvidas, porque hoje essa transmissão agora é justamente para tirar algumas dúvidas de vocês. Então, só um minutinho aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos, tá ligado aqui, deixa eu ver. Tá, tá ligado sim. A gente sempre diz, feriado também é dia para estudarmos, não é? Então, feriado de Tiradentes, estamos aqui ao vivo na Veon, estudando, criando vídeos para vocês. E o nosso objetivo aqui hoje é tirar algumas dúvidas específicas do INSS de fato. Bom, em termos de português, o que é importante saber aqui? Como é que funciona uma questão de crase, por exemplo? Olha só, quando nós temos uma questão de crase, o CESP, ele não quer saber aquela troca simples, trocar o substantivo masculino, feminino, por um masculino. Ele quer saber, na verdade, por que que existe a crase. Então, eu tenho de saber no texto qual é a palavra que está solicitando a preposição A, e qual é a palavra que está solicitando o artigo A. Então, não basta, ah, vou simplesmente trocar por um substantivo masculino e se aparecer A ou haver a crase. Não, 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 CESP, não. Ele sempre quer saber o porquê. Então, eu tenho de saber qual palavra solicita a preposição e qual palavra solicita o artigo. Por exemplo, olha só, se eu coloco aqui uma coisa bem simples, refiro-me, vou colocar aqui, refiro-me, refiro-me a nova colega, colega. Coloquei aqui, refiro-me a nova colega, coloco tela cheia, refiro-me a nova colega. Daí, existe a crase. Aí, pergunto assim para nós, por que que existe a crase? É porque o refiro-me, o verbo, solicita a preposição A e a palavra nova solicita o artigo A. Será que é verdade? Será que a crase existe aqui porque refiro-me, forma verbal, solicita o A, preposição, e a palavra nova solicita o artigo? Mentira, mentira. Por quê? Porque não é a palavra nova que solicita o artigo. Por quê, professor? Porque quem solicita artigo na língua portuguesa é substantivo. Então, quem solicita o artigo é a palavra colega. Existe a crase aqui porque existe uma preposição que é solicitada pelo verbo referir-se e existe um artigo que é solicitado pelo substantivo colega. Entenderam? Então, lembrando, lá a razão é essa. A pergunta que eles fazem é por que que existe a crase. Ou, às vezes, olha aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar. Às vezes perguntam por que que não existe a crase. Como assim? Por exemplo, se eu coloco assim, ó. Dei, dei o dinheiro, dei o dinheiro, dei o dinheiro, dei o dinheiro, a pessoas, a pessoas carentes. Aí vem a prova lá e pergunta por que que não existe a crase aqui. Bom, não existe a crase. O que que é a crase? Crase é preposição mais artigo. Ok. Se não existe a crase é porque falhou um dos dois. Ou falhou a preposição ou falhou o artigo. Observa só. Pensa comigo. Não decora. O verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede objeto direto e pede objeto indireto com a preposição a. Então, dei o quê? O dinheiro, objeto direto. A quem? A pessoas. Está vendo esse a aqui, ó? Está vendo esse a? De fato, é sem crase. Não há crase aqui porque está faltando o artigo. Falta o artigo. Este a que existe aqui é somente uma preposição. Mas como é que eu vou saber? Por lógica. O artigo na língua portuguesa concorda com o substantivo. Se eu coloco, se eu escrevo, por exemplo, a palavra mesa, mesa, eu coloco a mesa. Se eu colocar mesas, eu coloco as mesas. O artigo concorda com o substantivo. Então, não há crase. Não, não há. Mas por que que não há crase? Porque falta o artigo. Ok? Vamos analisar ali, ó. Ali, ó. Bruno Lopes. Para concurseiro não existe feriado. Verdade. Não existe feriado mesmo. Tanto é que estamos aqui, né? Estudando. Qualquer dúvida, manda aí a dúvida em relação ao CESP. Pode mandar. Pode mandar a sua mensagem aqui que nós vamos lendo as mensagens. E vamos esclarecendo eventuais dúvidas em relação à língua portuguesa. Em relação à informática, né? Ó, agora aqui, ó, 11h, quase 11h45, né? Pleno feriado, estamos com todo o gás aqui. Vamos lá. Bom, deixa eu falar mais uma coisinha aqui, em relação agora à acentuação gráfica. Por quê? Porque há uma pequena confusão em uma certa pergunta de acentuação na língua portuguesa. Então, eu quero comentar aqui, desfazer esta pequena confusão. O que ocorre na língua portuguesa em termos de acentuação? Eu tenho uma dúvida cruel quando eu tenho uma paroxítona e quando eu tenho uma paroxítona terminada em tom crescente. Como que o CESP encara isso? Será que o CESP encara com a mesma regra? Será que o CESP encara com regras diferentes? Por exemplo, quando eu tenho a palavra TÁXI, quando eu tenho a palavra TÁXI, que é uma paroxítona terminada em I, será que TÁXI tem acento, por exemplo, pela mesma regra da palavra HISTÓRIA? Ó, qual é a diferença? A palavra HISTÓRIA, a palavra HISTÓRIA, deixa eu colocar aqui, a palavra HISTÓRIA é uma paroxítona terminada em tom crescente. Essa é a diferença. Deixa eu ver uma coisa, Rodrigo, a caneta está contigo aí, não? Deixa eu pegar a caneta lá, o professor Rodrigo levou a caneta. Deixa eu pegar aqui, está aí, não? Ah, está, está aqui. Vamos ver aqui, ó. Agora sim, a palavra HISTÓRIA. HISTÓRIA. Bom, agora já temos a caneta no dedo, ao vivo é assim mesmo, no improviso. Então, TÁXI e HISTÓRIA, são palavras acentuadas pela mesma regra? Será que sim, será que não? TÁXI, paroxítona terminada em I. HISTÓRIA, paroxítona terminada em ditongo crescente. O que o CESP faz? Regras diferentes. Engana muita gente, hein? Regras diferentes para o CESP. Quando eu tiver uma paroxítona terminada em ditongo crescente, a paroxítona terminada em ditongo crescente é diferente das demais paroxítonas. Então, aqui, nós temos regras diferentes na língua portuguesa. Cuidado, hein? Cuidado. Para eu acentuar pela mesma regra, somente se for uma outra paroxítona terminada em ditongo crescente. Por exemplo, olha aqui, ó. Se eu colocar aqui a palavra HISTÓRIA e a palavra SÉRIO. Ó, se eu coloco SÉRIO, SÉRIO, e se eu coloco HISTÓRIA, HISTÓRIA. Bom, SÉRIO e HISTÓRIA são palavras acentuadas... Sala cheia pra ti. SÉRIO e HISTÓRIA são palavras acentuadas pela mesma regra? Agora sim. Por quê? Porque são duas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Aí, sim, eu tenho a mesma regra. Então, cuida, cuida, cuida. CESP, eu só posso acentuar pela mesma regra uma paroxítona terminada em ditongo crescente se eu tiver uma outra paroxítona terminada em ditongo crescente. Até porque, lembra na nova regra, que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são chamadas de proparoxítonas aparentes. SÉRIO ou SÉRIO? HISTÓRIA ou HISTÓRIA? Muito bem, muito bem. Táxi paroxítona terminada em I, perfeito. Depois ali, história, paroxítona terminada em ditongo aberto crescente. Isso aí, Bruno, perfeito, 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 isso mesmo, perfeito. Depois, deixa eu ver se temos aqui, é isso mesmo. Então, o Bruno só perguntou ali, né, táxi, paroxítona terminada em I. E depois ali, a pergunta do Bruno, história, paroxítona terminada em ditongo crescente. Ó, só de novo, história, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou uma proparoxítona aparente. Por que isso? Pelo seguinte, na separação silábica, na separação silábica da palavra história, por exemplo, eu tenho o seguinte, eu tenho, vou colocar aqui, ó, História, ó, história, ó, história, então, eu deixo aqui, tudo junto, né, história, o I semivogal, o avogal, ditongo crescente, paroxítona terminada em ditongo crescente. A nova regra fala, já falavam antigamente em proparoxítona eventual ou proparoxítona aparente, né, eles reforçaram, porque, na verdade, se eu pronunciar de forma vagarosa, eu falo assim, ó, Istó, Ri, Ah, olha a diferença aqui, ó, Última, penúltima, paroxítona terminada em ditongo crescente. Bem devagar, Istória, Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona aparente. Então, o que eles fazem? Quando terminarem ditongo crescente, só pode ser a mesma regra se for uma outra terminada ditongo crescente. Por quê? Porque só uma outra terminada ditongo crescente também poderá ser, também poderá ser uma proparoxítona aparente. Táxi, não. Táxi é só paroxítona. Fácil, é só paroxítona. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá ali, ó, bom dia, professor. Tá ali a Sílvia da Silva. Bom dia, perfeito. Bom, agora a gente vai intercalando. Agora vem o professor Rodrigo dar algumas dicas pra vocês. Vocês vão escrevendo, tirando dúvidas, a gente vai respondendo. Vamos fazendo aqui uma relação, né? Vocês perguntam daí e a gente responde daqui, beleza? Estamos aqui realizando ainda a nossa transmissão ao vivo para o concurso do INSS. É claro que quem tiver dúvidas é só enviar aqui que nós vamos acompanhando. Então, bom dia ali pra Sara de Almeida Nunes. Pessoal, olha só. Na informática, claro que as dúvidas surgem muito em relação à prova do concurso do INSS, justamente porque o pessoal diz que são muitos detalhes, tem muita coisa pra ser observada. Mas quais as dicas que eu tô dando pra quem quer focar um pouquinho mais específico nessa prova? Detalhe legal de ser estudado. Quando vocês forem estudar a parte do LibreOffice Calc, que é a planilha de cálculos, eu sempre estou observando com todos os alunos a necessidade de saber muito sobre as fórmulas e funções mais relevantes. Então, quais são as fórmulas e funções mais relevantes que eu tô pedindo pra estudar? Opa, deixa eu só apagar aqui que eu acabei errando. Primeiro, observa. A função soma. Então, tem que se dedicar. Sim, algumas funções são mais relevantes que outras, porque nós temos trezentas e tantas funções dentro do LibreOffice Calc. Mas, sem dúvida nenhuma, a função soma é a função que mais caiu até hoje em prova. E a outra função muito pedida nas provas do CESP é a função média. Então, função soma e a função média, claro, são essas funções mais relevantes quando a gente pensa nas funções do LibreOffice Calc. Ok? Professor, aqui uma pergunta pro professor de português, depois o Andressan vai retirar essa dúvida da Silvia da Silva. Professor, tá certo. Bom dia, mas depois ele responde. E a Luciane Madeira, muito boa didática ali do professor de português, que acabou de nos anteceder. Então, continue enviando as mensagens pra que a gente possa responder, certo? Então, é isso. Função soma e a função média, sem dúvida nenhuma, essas funções mais relevantes quando a gente fala sobre LibreOffice Calc. Bem, mas tem uma outra função, que é a função C, que eu também já comentei aí nas minhas aulas, que também é bem relevante o estudo. Então, função C, função soma e função média. As três funções, essas são aquelas obrigatórias de quem está entrando em provas do CESP, para as questões de planilha do LibreOffice Calc. E aí, aqui no nosso canal, nós temos uma playlist ali das outras transmissões ao vivo que nós já realizamos, e ali eu explico sobre exemplos de função média, exemplos de função soma, e também nessa playlist tem exemplo de função C. Então, eu gostaria que nessa revisão do LibreOffice Calc, a dedicação especial a essas três funções, certo? Bem, outra coisa importante, deixa eu só apagar então aqui essas informações iniciais que eu ia passando. Agora, vamos falar um pouco sobre conceito de intranet. Quando a gente vai falar em intranet, em relação ao que o CESP analisa como sendo de fato intranet, muita gente diz assim, intranet é apenas uma rede de acesso restrito de uma determinada organização. E não é só isso. Quando a gente fala sobre intranet, além de ter o acesso restrito de uma organização, quer dizer, uma rede de acesso restrito de uma organização, tem que utilizar os mesmos protocolos da internet. Então, não basta ter acesso restrito da organização. Para ser intranet, tem que utilizar os mesmos protocolos da internet, e isso é muito relevante aí para efeito das provas, certo? Bem, pessoal, nós estamos verificando ali, sempre lembrando que quem tiver alguma dúvida, é só enviando aqui que nós vamos verificando. Agora temos 24 pessoas assistindo ali a nossa transmissão, ok? Então, está entendido intranet? Rede de acesso restrito de uma organização que utiliza os mesmos protocolos da internet. E aí, quais são esses protocolos mais relevantes de serem lembrados? Vou dar alguns exemplos. Vamos imaginar HTTP, que é muito comum nas provas de concurso. O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, e é o protocolo padrão para acessar as páginas da web. Se uma prova mensurar, então, a ideia do HTTP, lembra disso. Protocolo de transferência de hipertexto, utilizado para acessar as páginas da web. Se for HTTPS na prova, é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, porque esse permite acesso a páginas da web com conteúdo criptografado. Então, HTTP é para acessar páginas da web, e o HTTPS permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado, certo? Tanto na internet quanto na intranet. Porque, como eu disse que intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização que utiliza os mesmos protocolos da internet, se eles mensurarem na prova, uma internet, na internet, usamos HTTP e HTTPS? Sim, para acessar páginas da web, ou acessar páginas da web com conteúdo criptografado. E numa intranet, também se usa HTTP e HTTPS também, porque eu tenho a ideia de intranet, acesso restrito, mas usando os mesmos protocolos em relação à internet. Outro protocolo bem importante que aparece aí nas provas de concurso é o FTP, que também não pode ser esquecido. FTP é o protocolo de transferência de arquivos, e serve para transferir arquivos do meu computador para o servidor, ou transferir arquivos do servidor para o meu computador. Vamos aqui verificando. Professor, o que eu preciso mais estudar de forma específica sobre Windows 7 e Windows 10? Pergunta aqui do William Martins. Bem, William, em relação ao Windows 7 e Windows 10, nós temos que nos dedicar, principalmente se a gente imaginar as provas do CESP, a recursos do painel de controle e do Windows Explorer. Então, eu diria que o que tem de mais importante de ser estudado dentro do Windows 7 e também do Windows 10, são os recursos disponíveis no painel de controle, que é a área onde nós alteramos as configurações, e também recursos do Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos, passas e unidades. Então, respondendo ali ao William Martins, William se dedica nessa reta final a dar mais atenção sobre as configurações do painel de controle, e aí vale configurações de vídeo, vale configurações de acessibilidade, vale configurações em relação à impressora. Bem, configurações do painel de controle é muito importante. E em relação ao Windows Explorer, que é outro ponto muito abordado nas provas, é o gerenciamento de arquivos e pastas. E aí envolve copiar arquivos, mover arquivos, criar pastas, trabalhar com as bibliotecas. Ultimamente, nós temos muitas questões de prova falando sobre os conceitos das bibliotecas dentro do nosso Windows 7. E lembra que no Windows 10, o Windows Explorer se chama explorador de arquivos. Mas se dedica a isso, então, nessa reta final em relação ao Windows 7 e Windows 10. Recursos do painel de controle e também recursos relacionados ao Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas, certo? Essa, então, é a resposta aí para o William Martins. Agora, como tem algumas perguntas relacionadas a português, novamente, a gente vai realizar uma troca aqui e o professor Andresan de português já vai adentrar aqui para resolver algumas dessas dúvidas. Certo, pessoal? Beleza, então, pessoal, voltamos aí. Bom, uma dúvida. E o bom dia, professor. Afinal de contas, é com hífen ou sem hífen? Olha só, sempre eu vou colocar hífen em bom dia. Vou colocar hífen em boa tarde quando for um substantivo. Então, quando eu disser assim, um bom dia a todos, um bom dia a todos, eu estou transformando em um substantivo. Um bom dia. Então, eu o escrevo com hífen. Um bom dia. Um bom dia a todos. Sempre que for em forma de substantivo, eu coloco um com hífen. Uma boa tarde para vocês. Uma boa noite para todos nós. Aí, eu vou colocar com hífen. Sempre que eu transformar bom dia no substantivo. Meu bom dia a vocês. Será com hífen sempre. Bom, uma questão do CESP me lembrou o seguinte. Certa vez, eles perguntaram, em relação à parte. Como que funciona a parte na língua portuguesa? É que existe a parte junto e existe a parte separado e com crase. Qual é a diferença? O a parte junto é um substantivo. É um substantivo. Um a parte, o a parte. E aí, significa o quê? Significa o a parte. Me conceda um a parte uma intervenção para que eu possa fazer um comentário. Esse é o a parte em forma de substantivo. Tudo junto, tá? João queria fazer apenas uma parte, uma intervenção para fazer um comentário. E existe o a parte, o a parte separado e com crase. O que que é, professor, o a parte separado e com crase? Significa separadamente. Vamos conversar a parte? Vamos conversar separadamente, isoladamente. Aí, é o a parte separado e com crase. Ok? Muito bem, muito bem. Ali, professor. Obrigado. Depois, outra questão. Concordância verbo-nominal. Vamos. Pode lá, William. Pode falar aí uma questão de concordância verbo-nominal. Concordância verbal e concordância nominal. É, vocês sabem, né? Em termos de CESP, sempre aparece uma questão envolvendo, ou a concordância verbo-nominal. Por enquanto, o que ele está mandando ali? Eu vou, eu lembro de uma. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um, um, bem assim, ó. Um grupo de meninas. Um, um grupo, colocar aqui, um grupo de meninas. Um grupo de meninas. Daí, vem assim, ó. Dedicado. Um grupo de meninas dedicado. Olha só. Quando vem um grupo de meninas dedicado, o CESP pergunta assim, ó. Poderíamos trocar dedicado por dedicadas. Dedicadas. Bom, a questão é a seguinte. Em termos de concordância nominal, é verdade. Tanto faz. Pode ser um grupo de meninas dedicado, concordando com um grupo, um grupo dedicado. Ou um grupo de meninas dedicadas, concordando com meninas. Mas há um detalhe. Concordância tanto faz. Mas sempre haverá uma mudança semântica. Então, o CESP, sim, deixa opcional essa concordância nominal com grupo ou com meninas. Mas há uma mudança semântica. Eles sempre dizem que muda o sentido. O que eles dizem? A correção gramatical está ok. Porém, 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 a semântica é alterada. Então, uma dica em relação à concordância, a concordância verbo nominal aí. No caso aqui, é uma concordância nominal, né? Há uma mudança de concordância, grupo dedicado, meninas dedicadas. Ok. Corretamente em termos de gramática, mas está errado. Desculpa, errado não. Mas muda a semântica. Bom, deixa eu colocar mais uma aqui de concordância verbal. Concordância verbal que pega muita gente aqui. Aqui eu coloquei uma de concordância nominal porque nós temos um nome, né? Agora, concordância verbal. Vem comigo aqui, ó. Se eu colocar assim, ó. A equipe de pesquisadores descobriu. Descobriu, olha só. Ou descobriram, descobriram a cura para a doença. Olha bem. A equipe de pesquisadores descobriu, descobriram. Me ajuda aí, fala pra mim aí, ó. Vamos, quero escutar alguns aí. Escutar não, né? Mas pelo menos eu quero que escrevam aí rapidamente pra mim. O certo é descobriu ou o certo é descobriram. A equipe de pesquisadores descobriu, descobriu. Só coloca aí, ó. Descobriu, descobriram. Só para que tenhamos uma noção aí, o que vocês acham. A equipe de pesquisadores descobriu ou descobriram a cura para a doença. Sem medo de errar, pode colocar aí. Só quero saber se é descobriu ou se é descobriram. Descobriu ou descobriram. Será que é descobriu? Será que é descobriram? Como será que é? Vamos lá, vamos lá. Estamos esperando aí. Descobriu, descobriram. Tanto faz, Bruno, tanto faz. Vamos lá. Uma no tanto faz. Vamos lá. Mais, mais, mais respostas aí. É opcional duas pessoas até agora. Duas disseram. Opcional, opcional, tanto faz. Tô gostando. Mais umas duas aí. Mais duas pessoas. Mais umas duas e vamos dar a resposta. A equipe de pesquisadores descobriu ou descobriram? Nós temos um opcional. Descobriu, descobriu. Os dois estão certos. Nós temos ali, então, um descobriu. Depois, dois. Dois, dois, dois. Beleza. Mais um pouquinho, então. Descobriu, descobriram. Vamos ver. A equipe de pesquisadores descobriu, descobriram. Vamos ver. Descobriu. Descobriu está na frente. Vamos lá. Vamos fazer, então. Vamos fazer, vamos fazer. Se eu perguntar quem é que descobriu, o sujeito é tudo isso. A equipe... Vamos trocar a cor? Deixa eu trocar aqui, ó. O sujeito é tudo isso. A equipe de pesquisadores. Tudo isso aqui é sujeito. Mas, olha o detalhe. Aqui é diferente da concordância nominal. Como assim? Quando eu tiver a concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E vocês dirão. E daí, professor? O núcleo do sujeito... Vários ali descobriu, mas o William Martins descobriu. O núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Observa. Então, pesquisadores aqui, ó. Não poderá ser... Pesquisadores não poderá ser núcleo do teu sujeito. Por quê? Porque antes existe a preposição de... Então, o núcleo do teu sujeito é equipe. Equipe. Por quê? Porque não tem preposição aqui. Esse é o núcleo. E o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, a forma correta é... A equipe de pesquisadores descobriu. Parabéns para quem colocou, descobriu. Eu sei que alguns devem ter colocado opcional porque confundiram com expressões partitivas. Expressões partitivas, a maioria de, boa parte de, quando nós temos a metade de, daí sim, concordância opcional. A maioria das pessoas descobriu ou descobriram. Aqui, eu não tenho uma expressão partitiva. Então, aqui, tem de ser no singular, descobriu, descobriu. É a resposta e a única resposta correta que nós temos aqui. Ok? Bom, pessoal, em pleno, então, feriado, estávamos aqui para auxiliar vocês, né? Para ajudar vocês. Nosso objetivo é esse. Professor Rodrigo já tem esse canal aí maravilhoso, né? Com muitas aulas para o INSS, para o concurso do CESP, muita dedicação. O que a gente sempre pede só, né? É o apoio de vocês. Nota que a gente faz tudo aqui de graça mesmo. A gente fica feliz, de fato, quando há uma troca, quando há uma interação conosco, quando o aluno manda uma dúvida, quando o aluno curte, quando o aluno indica o nosso canal no YouTube aí, é a nossa felicidade, né? Essa é a troca que nós gostamos. A interação, quando alguém fala que é descobriu, descobriram. Essa troca que nós temos hoje, que é possibilitada pela internet. Está bem, pessoal? Então, foi muito legal aqui. O professor Rodrigo entra várias vezes ao vivo, né? Me convidou hoje para entrar no feriado ao vivo. Falei, vamos lá, vamos entrar, vamos conversar. A gente não anuncia antes o ao vivo. A gente sempre faz assim, ah, vamos fazer agora, vamos ver quem está estudando conosco. Isso aí é uma interação bastante legal mesmo. Passar um pouquinho para o professor Rodrigo aqui. Bem, pessoal, então é isso, né? Aqui nós temos a... Pensei que a equipe fosse similar a um grupo de que é a expressão partitiva. Ok, depois, então. O professor André Zer já comentou. Pessoal, a gente está se despedindo agora dessa nossa transmissão ao vivo. Nos próximos dias, nós vamos procurar realizar uma transmissão ao vivo conjunta, portuguesa e informática, novamente. Mas essa a gente vai avisar com uma certa antecedência para que vocês possam se organizar também. No mais, eu estou agradecendo aqui a presença de todos. O professor André Zer também agradece muito a presença de todos. Agradece muito, então, todas as mensagens. Esperamos vocês na próxima transmissão ao vivo, que nós vamos tentar divulgar com um pouco mais de antecedência. Mas, por isso, era hoje. Bom feriado a todos. E que vocês tenham uma ótima tarde de estudos. Não esquece, a gente vai conseguir chegar lá, tanto no português, na informática. Não vai faltar a dedicação do professor André Zer e também aqui do professor Rodrigo, para que a gente consiga chegar nas respostas mais adequadas. Também um abraço para a Beth Jane Silva, que aqui também está agradecendo a nossa transmissão ao vivo. Ok, pessoal? Até a próxima aula, até a próxima transmissão. Bons estudos para vocês. Até lá. Valeu. Legenda Adriana Zanotto